Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu tô tirando as tranças boxeadoras e compartilhando a minha experiência com vocês Quer saber o que eu achei em usar essas tranças? Vem comigo! Bem gente, vocês vão ver agora eu tirando a trança boxeadora, né? É a segunda vez que eu faço e dessa vez eu fiz com umas duas tranças aqui na lateral Né? De cada lado da cabeça E eu vou mostrar pra vocês agora eu tirando E lá no final do vídeo eu vou compartilhar com vocês o que eu achei dessa experiência de mais uma vez usar a trança boxeadora Bem gente, o vídeo de hoje eu mostro pra vocês tirando a trança boxeadora Essa trança é a primeira que eu faço, a outra eu fiz só, era só junta, né? Aqui tudo junto, não tinha esse monte de trancinha E aqui ó, vocês conseguem ver que aqui tá o meu cabelo, ó Botei o óculos, né gente? Até pra enxergar Então eu vou cortar aqui embaixo Nem sei se essa minha tesoura vai cortar Cortou E aí você tira aqui, né? Pra depois ir abrindo Bem embaixo, né gente? Pra não cortar o cabelo E aí ó, você vai desfazendo a trança Fiquei quatro dias de trança, gente Até ficaria mais Mas o chato é dormir com a trança Tá vendo? Aí você vai soltando, vai tirando o seu cabelo Pra não embolar Gente, olha quanto cabelo que não é meu Mentira, é jumbo isso E aí ó, eu tô separando aqui o meu cabelo Ó Ó o meu cabelo E aí eu vou tirar esse de cima Pronto Primeira parte tirada Viu? Não tem dificuldade não Agora vamos aqui pros pequenininhos Só ter cuidado pra não embolar o cabelo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Bem, gente, vocês viram eu tirando. Depois eu fui e tratei meu cabelo com a linha da Salon Line, vinagre de maçã. Até aproveitei esse vídeo pra começar a gravar a resenha pra vocês. Mas como são muitos produtos, ela vai demorar um pouquinho ainda pra ir ao ar. Então, gente, essa é a segunda vez que eu usei a transboxeadora. A primeira foi lá em maio, que eu fiz pra ir pra um casamento. Vou deixar a foto aqui pra vocês poderem ver. E também tem vídeo eu usando essa trança aqui no canal, se eu não me engano. Os lip tintes da Dylos. Eu tô de trança boxeadora. E aí, da primeira vez, eu fiz só uma só, né? Não fiz essas trancinhas na lateral. Fiz só uma só, pegando todo o cabelo. E na primeira vez que eu tirei, eu achei que meu cabelo caiu um pouco. Não caiu ó... Nossa, caiu muito. Caiu um pouco. Eu achei, tipo, eu fiquei alguns dias sem lavar a cabeça. E conforme puxa o fio, fica sensibilizado. Realmente caiu um pouco, tá? Dessa segunda vez, eu tirei, né? Foi um pouquinho mais coisa, porque tinha mais duas trancinhas na lateral e tal. Mais jumbo, né? Eu achei, gente, dessa segunda vez que eu tirei, que meu cabelo caiu muito. Caiu muito mesmo. E que o couro cabeludo ficou bem sensibilizado. Tanto que hoje, ao pentear o cabelo, né? Que eu tirei, lavei. Ao pentear, eu senti um pouquinho de dor no couro cabeludo. Por quê? Porque puxa bem, né? Vocês viram? Puxa bem. Aquela coisa bem repuxada. Então, se o cabelo já tem uma tendência à queda. E meu cabelo tá com um pouquinho de queda. A dermatologista até pediu um exame de sangue pra saber se meu ferro tá em dia. Porque as outras coisas tá ok. E tô tomando suplemento pra queda. E aí, eu achei que, cara, será que juntou uma coisa na outra? Meu cabelo já tá caindo. E aí, eu fui, sensibilizei o fio, né? Puxando bastante. E aí, deu uma queda muito boa. E uma quebrada. Vou mostrar pra vocês que a trança deu uma quebrada no meu fio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Quebrou. Isso aqui não tava no meu cabelo até semana passada. E aí, eu percebi aqui que deu essa quebrada, sabe? No fio. Mas só aqui na frente. O restante do cabelo. Eu ainda não reparei se quebrou. Então, é isso. A trança é muito bonita. Você fica bem diferente, né? Quando você tá com ela. Fica diferente. Fica uma coisa exótica, né? Vamos dizer assim. Que eu sou muito básica com o meu cabelo, né? Eu lavo, trato e parto ele de um lado a massa e tô pronta. Que vocês vão perceber. E quem me acompanha há um pouquinho mais de tempo aqui no canal. Vão perceber que a minha finalização é essa. Que eu não faço nada demais no cabelo. E aí, eu fiz duas vezes a trança boxeadora. A primeira experiência foi ok. Tipo, não tive muita coisa pra notar. Nessa segunda experiência, eu já notei que quebrou um pouquinho meu cabelo aqui na frente. E que caiu bastante. Bem, Rafa. Vai voltar a fazer trança de novo? Eu queria, né? Fazer uma boxeads. Uma twister. Mas devido ao meu cabelo no momento. Tá com um pouco de queda. Tá, eu acho que meio que fragilizado. Tanto que quebrou, né? O fio no meio. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho. De repente, daqui a seis meses, eu apareça de trança de novo. Vou cuidar do cabelo agora. Vou ver porque que meu cabelo anda caindo. E aí, eu decido se eu vou fazer uma nova trança ou não. É isso, gente. Gostou da minha experiência com trança boxeadora? Já usou trança boxeadora? Teu cabelo também caiu? Também quebrou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim. Se inscrever no canal. E me seguir nas redes sociais. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.